Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um resumão de informações referentes ao Esporte Clube Bahia. Mas antes de começar, queria dizer que seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV, rumo aos 35 mil inscritos aqui no YouTube. Se junte à comunidade, à família e faça parte que eu sei que você vai gostar. Então chegue junto e caso não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative todas as notificações e faça parte da comunidade SBTV. Primeira informação sobre o dia de treinamento do Bahia lá no CT Evaristo de Macedo. Nessa quarta-feira, dia 7, o elenco profissional fez atividades no campo principal do CT Evaristo de Macedo, comandado pelo técnico Renato Paiva. Antes, o grupo assistiu a um vídeo com orientações sobre o adversário no auditório e fez um pré-treino na academia. A atividade no campo iniciou com um trabalho em campo reduzido, seguido de um treino de movimentação e finalização. Renato Paiva, inclusive, também comandou um treinamento específico com defensores e fez um novo treino em campo reduzido no final da atividade. Chávez voltou a treinar normalmente e participou de toda a atividade, assim como o atacante Everton. Iago Felipe, Matheus Bahia, Jacaré e Biel continuaram em tratamento. Marcos Vitor, Raul Gustavo, além de uma atividade na academia, fizeram treinamento com bola especial. O elenco volta aos treinos no CT pela manhã desta quinta-feira. Outra informação, complementar com relação aos treinos, teremos mais dois dias de preparação para a partida de sábado contra o Cruzeiro. Dois treinos às nove da manhã, entrevista na sexta-feira após a atividade, sábado Bahia Cruzeiro seis e meia e domingo teremos a folga. No dia de ontem, tivemos a presença do zagueiro Marcelo, o lateral esquerdo Alex e o Meia Vitinho, que participaram no treinamento do Esquadrão de Aço na equipe profissional. Os três atletas fazem parte do Sub-20 Tricolor. Informação sobre a média de público que ela é levada em questão nos confrontos entre Bahia e Cruzeiro, como pontuou a página EC Bahia Números. Jogos contra o Cruzeiro levam em média 17,8 mil pessoas aos estádios. Na Fonte Nova, o número cresce para 20,7 mil. O recorde do confronto foi lá em 78, quando 51.713 pessoas, pagantes no caso, assistiram ao triunfo do Tricolor de Aço por 1 a 0. Gol de beijoca pela terceira fase do Brasileirão. Informação sobre a base da Copa Metropolitana Sub-15. Na final, os pivetes de aço terão o Clássico Bavi, valendo o título da Copa Metropolitana. A partida acontece na sexta-feira, em Pituasso, às 3 horas da tarde. Outra informação também sobre a base. De olho na final do Baianão Sub-20. O elenco dos quadrões dos pivetes de aço treinou nessa manhã de quarta-feira no campo profissional do CT Evaristo de Macedo. Primeiro jogo acontece com o Jacuipense no sábado, em Pituasso. Informação também sobre os preparadores tricolores, sobre a nossa comissão técnica. Rui Tavares e o Rui César, preparador de goleiros e o Rui César, analista de desempenho, participam desse simpósio internacional representando o Tricolor de Aço. Os dois serão palestrantes do evento que acontece ao longo desse mês de junho. Outra informação é que a loja Esquadrão e a central de atendimento ao sócio não abrem nessa quinta-feira, dia 8, por conta do feriado de Corpus Christi. Ambas retornam às atividades normais na sexta-feira. E aqui um vídeo muito bacana aqui do Manchester City presenteando o Whindersson. E alguém ali falou no fundo para ele vestir a camisa do Bahia. Vamos conferir aqui. O Bahia até publicou aqui no Twitter. Afinal, o Bahia é o mundo. Está aí o Whindersson sendo recebido lá no Etihad, Etihad Campus, nas instalações do Manchester City. E rapaz, curiosidade, viu? Perdão, Pente. O Messi vai ter o privilégio, como pontua a página EC Bahia City News, de jogar com o Gregory lá no Inter Miami. Para quem não sabe, o Messi foi anunciado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, MLS. E vai jogar com o Gregory lá na equipe. Também tem o Giamota, que é brasileiro por lá. Mas o Gregory, que jogou no Bahia, foi realmente um grande jogador por aqui quando utilizou as cores tricolores. Outra informação complementar, mas também muito importante com relação ao nosso confronto futuro com o Grêmio. O novo clube do Messi, o Inter Miami, já sabe como cercar o craque argentino futebolisticamente e humanamente. Sua área do Grêmio é um nome na mira do time americano. Busquets e Jordi Alba também são outros jogadores no radar da equipe da MLS. A informação não só do diário Olé, mas também de outros jornalistas nacionais e internacionais de que a Inter prefere, planeja fazer uma oferta pelo Luiz Soares. Imaginou? Ou seja, a partir do dia 30 já haverá possibilidade de negociação e saída de atletas e chegadas. Uma delas é a chance do Soares sair para o Inter Miami, caso essa oferta seja oficializada. E aí seria um desfalque importantíssimo para o Grêmio. E aí envolve o Bahia por conta do confronto contra a equipe gaúcha nas datas bases do dia 5 e 7 de 5 e 12 de julho. Para conferir aqui os trechos de programas da Band no dia de ontem, após duelos definidos da Copa do Brasil, nas quartas de final, aqui teremos o jogo aberto da Band e os donos da bola em algumas pessoas opinando sobre os confrontos. E vamos combinar que pegar o Grêmio, em comparação com o Atlético e com o Flamengo, também não é algo tão ruim assim. Evidentemente que há uma disparidade, mas a gente pode estar aqui também falando com relação ao respeito. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas vamos ver o que eles falaram aqui. Não tem facilidade, nesse momento acabou, não é? Não tem facilidade, como falou o Renata Fan e outras pessoas ali, como o Chico Garcia e o pessoal que está ali na bancada. E agora o Neto, o Veloso, o Souza e o Sereto também opinaram sobre os confrontos, agora com o Grêmio e Bahia. Aí está o comentário do Veloso que disse que o Grêmio atropela o Bahia, rapaz. Bom, favoritismo normal, acho que isso acaba sendo maioria em alguns veículos de informação, algumas mídias esportivas, opiniões, é algo natural. Mas aguardemos dentro de campo para ver como é que vai ser esse confronto entre Grêmio e Bahia. Bahia e Grêmio, acho que ainda há muita soberba envolvida. Não deles, evidentemente. Eu acho que esse comentário com relação ao atropelo, acabam que algumas pessoas interpretam errado, outras falam o que elas querem. No caso do Veloso, tomara que depois dos confrontos nós resgatemos esse vídeo aqui, esse trecho, para falar de algo positivo do Bahia, que não foi um atropelo ou algo nesse sentido, tá? Mas enfim, esse foi o conteúdo. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Deixe o like e, é claro, um comentário aqui embaixo. E aí, vocês concordam com os comentaristas, com os jornalistas esportivos da Band, com relação ao confronto de Bahia e Grêmio? Eu confesso que eu vejo um pouco mais de equilíbrio nesse confronto. Não vejo um amplo favoritismo do Grêmio, mas talvez um leve favoritismo da equipe de Porto Alegre. Vamos junto e até o próximo vídeo.